No bloco anterior colocamos aqui a dúvida do seu T. Nilson, do povoado Belos Aires. Olá, bom dia pessoal do Terra Água, tudo bem? A minha dúvida aqui, na verdade uma ajuda que eu preciso, é sobre essa abelha. Conheço aqui como rapuá. Essa abelha preta que ela raspa o... O pólen, o néctar da flor, o pólen aqui. Essa parte aqui, ela raspa que fica... Prejudica a flor, impede que ela venha a vingar e produzir o maracujá. E aí a minha dúvida é sobre isso aí, de como combater ela. Para responder o seu T. Nilson, nós recebemos a participação do engenheiro agrônomo Antunes. Olá Mayara, olá pessoal do Terra Agro, tudo bem com vocês? Bom dia. Respondendo mais uma dúvida de um produtor, dessa vez de maracujá, é o seguinte. A dúvida dele é sobre como fazer o controle da abelha arapuá. Essa abelha, ela tem um pequeno problema, porque ela atinge desde a parte de polinização da flor do maracujá, até a própria flor, né? Isso aí fazendo com que os frutos sejam abortados, nem formando frutos. Uma das formas de controle é você descobrir o ninho e destruir, né? Essa é uma das formas mais viáveis. Outra alternativa que você, produtor de maracujá, pode fazer é utilizar inseticidas químicos que vão fazer o controle aí desses insetos na cultura do maracujá, tá bom? Existem alguns outros métodos, como pasta de alho e pimenta. Isso aí é um tratamento caseiro. Pode afastar um pouco, um pouco as abelhas, tá? Mas o mais efetivo é o controle químico com inseticidas, a base de imida cloprido. E também essa destruição dos ninhos. Essas duas opções são as mais efetivas aí para o controle dessa praga, tá bom? Um abraço a todos, até mais!